Quero comentar o que eu estava fazendo nessa mesa, mais vereadores. Eu torcer que o Vanderlei não chegue aí, porque sempre ele fica cuidando do tempo, né? Senhores vereadores, ele assiste nesse plenário, ele assiste em casa. Eu quero aqui pedir para o Ori botar umas fotos lá. Ô, Vanderlei, fica lá, Vanderlei. Botar umas fotos das equipes aí, da nova geração, time feminino. Vê se o Ori vai chamar umas fotoszinhas lá. Eu quero parabenizar a equipe feminina, da nova geração, que vem fazendo um trabalho muito importante na comunidade. Enquanto elas estão treinando, jogando bola, os seus filhos estão lá juntos, elas assistindo futebol, vendo as mães jogarem. Então isso é importante aqui em Feminino. Também quero parabenizar o Sport Club Grande Velha, que também está com um time feminino representando o Sport Club Grande Velha lá no Campeonato da Castem, que também fizeram um lindo jogo. Todas as duas equipes este domingo fizeram um belo trabalho, muito bonito, jogaram mesmo com vontade, com garra, e tiveram sucesso nessa rodada aí. Também gostaria que o Ori mudasse mais um pouquinho a foto lá, do nosso amigo, um líder comunitário, que sempre vem fazendo trabalhos sociais com criança, nosso amigo Miguelão, que neste domingo esteve de aniversário. Parabéns, Miguel, pelo seu trabalho comunitário, pelo seu trabalho com crianças. Está ali a prova do Sport Club Grande Velha, que realmente eles estão fazendo uma coisa em prol dessa criançada, para que elas não cheguem em outros caminhos. Parabéns, Miguel. Parabéns, Tiãozinho, por estar sempre junto comigo, fazendo esse trabalho voluntário com a comunidade, e que as crianças não se desviem de outro caminho. Eu também gostaria de o Ori mudasse um pouquinho a foto de novo lá, o meu amigo, tio Jeff, que a camisa dele está aqui, né? Pelo trabalho que nós viemos fazendo. Parabéns, Jeff, por você sempre me chamarem, para poder buscar, nós trabalharmos juntos. Esse foi um trabalho feito lá no Morro da Figueira, levando algumas informações e melhorias para aquele bairro, e que junto nós vamos buscar muitas coisas boas, tio Jeff. Parabéns por você também ser um líder comunitário e estar sempre junto com a gente aí, buscando o melhor para os bairros. Também não podemos esquecer, demais das fotoszinhas lá, também não podemos esquecer os atletas das novas, das nações, o atleta das nações, o Ministério Internacional, atleta das nações, células-troncos, feitos para servir. Aqui também gostaram dos jogadores que nós temos lá, né? Que vieram ontem, mesmo debaixo de chuva, vieram lá de Brusque, do Bec, vieram de várias regiões. Gostaria de anunciar aqui, o William do Brusque, jogadores de futebol, o Jajá do Bec, o Vena do Bec, o Edson do Bec, o Marcelinho do Bec, o Venício do Brusque, o Jacaré do Brusque, o Tadeu, o técnico do Curitiba, e tinha mais outros jogadores que eles não fizeram que divulgassem, porque vieram meio fugidos da torcida lá. Então, eu gosto de parabenizar essa equipe que tinha de jogadores, né? Você é de uma parte, vereador. Ouçamos a parte, vereador Maurício Gol. Vereador Bec, eu quero parabenizar, Vossa Excelência, que, mesmo como vereador, continua incentivando o esporte amador. Então, parabéns, cada líder comunitário que está nessa casa, agora como vereador, como vereador Adriano, como eu também que fiz parte da Associação de Moradores, vereador Vanderlei, sempre envolvido com a comunidade, vereador Becker, vereador Betri Bess, vários vereadores nessa casa que têm um vínculo com a comunidade. E Vossa Excelência ainda continua fazendo esse trabalho, sempre motivando o esporte amador. Parabéns. Também daqui a uns dias, né? Vamos estar, uma grande equipe de atletas profissionais, vamos estar fazendo uma ação social no nosso SESI, em Lumenau. Então, o dia que estiver todo organizado, vários atletas do Brasil inteiro vão estar unidos, vão estar fazendo uma ação social muito importante no SESI. E falando da idosos, hoje dia do idoso, quero parabenizar cada um deles. E também não posso me esquecer que em 1988 vinha Brumenau e conheci uma equipe de idosas, o Clube de Mães da Terceira Idade, Passo Manso, onde naquela época eu era pedreiro. E como eu era vizinho deles, me convidaram para estarmos junto com elas. em 1988, aquele Clube de Mães da Terceira Idade, elas estavam lá fazendo festas, vendendo pastel, churrasco. E eu perguntei para que essa atividade aí? É que nós queremos construir uma creche para o nosso bairro. A creche que hoje tem o nome de José Dickmann, no Passo Manso. Quero parabenizar algumas pessoas de lá, que eu me lembrei do nome agora, a Dona Ilona, a mulher do tio Lous. A Dona Olinda Burgert, onde era minha vizinha. E também a Dona Norma Dickmann, também que faz parte desse Clube de Mães, pela atitude que elas tomaram naquela época. Então a gente vê as pessoas de terceira idade, as pessoas idosas, os ser humanos dizem assim, não, tu já está velho, já está idoso. Não. Ali são as pessoas que realmente têm as ideias, as atitudes que elas tomam e fazem. Hoje eu quero ver um grupo de jovens assumir e fazer eventos e construir uma creche com o seu próprio suor. Fazendo os eventos e construindo. E elas fizeram. Eu tive orgulho de também ser um pedreiro voluntário naquela época. e hoje a creche Passo Manso, o posto de saúde lá do Passo Manso, também foi obras que o Clube de Mães, aquelas pessoas da terceira idade, construíram com o suor delas. E eu me lembro muito bem que um sábado, chovendo, nós estávamos lá concretando a laje. E tinha um senhorzinho de idade, já passava dos seus 75 anos. Por coincidência, ele como era criança, na época, filho de agricultor, foi numa máquina de contratrato e trancou a mão e aquela máquina cortou o seu braço. E esse mesmo homem, com um braço só, estava lá, empurrando o carinho de mão naquela rampa carregada de cimento. Isso eu tenho orgulho dessas pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa de bom. Gostaria que os jovens de hoje se unissem um pouquinho e tivessem uma atitude que nem os antigos também. Ou que escutassem um pouquinho as pessoas antigas, a terceira idade. Porque dali tem muitas informações importantes para passar a cada um de vocês. Muito obrigado. O Vanderlei, ainda bem que você não estava do presidente não me curtou o Vanderlei. Obrigado.